Fala galera, beleza? Bruno da Infint aqui. Galera, hoje eu vou responder uma dúvida com relação a se pode utilizar caixas sem divisão interna e quais são os impactos que a divisão interna traz numa caixa de som. Antes de eu continuar, peço para você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maroto e ficar com a gente até o final do vídeo. Deixa um comentário, que seja de onde você nos acompanha, ou se você já viu uma caixa sem a divisória interna e que estava tocando legal ou não estava, comenta aí a sua opinião sobre o assunto também, que é muito importante para a gente trazer conteúdo de mais e mais relevância para você, beleza? Essa dúvida aqui foi de um usuário nosso lá do Instagram, que ele perguntou, Bruno, toda caixa é obrigatório ter divisória interna? E faz muita diferença se não tiver? Vejamos, vamos começar aqui pelo fato de que quando você tem dois alto-falantes diferentes, não existe a possibilidade de você utilizar a caixa sem a divisão interna. Se os alto-falantes valerem diferentes, isso já cai por terra, não pode de maneira alguma. Mas vamos supor, isso era muito comum antigamente, caixa de sub, e isso é comum até hoje em alguns segmentos, como por exemplo, carro de propaganda volante, que utiliza apenas aquele caixote que tem ali a câmera compartilhada dentro de todos os alto-falantes. Será que isso traz algum impacto negativo? A resposta é, depende em que sentido, depende em que projeto. Vou explicar para vocês porquê. Prestem atenção. A divisória interna, ela não serve apenas para separar o que está aqui do que está aqui em termos de pressão. Ela serve também como um reforço estrutural da caixa, certo? Então, compreendendo isso, você sabe que a divisória interna faz com que cada alto-falante trabalhe de forma independente, mas também que a caixa trabalhe de maneira mais travada, ou seja, ela fica menos suscetível a qualquer tipo de vibração em virtude do trabalho do alto-falante. Mas vamos imaginar que a caixa já tenha vários reforços, que seja uma caixa muito bem travada, mas que não tenha essa separação. Isso é comum também, pessoal lá do trio goiânico, né? Vai lá e fala, não, vou fazer a caixa sem divisória interna para ter mais volume total do sistema. Então, será que isso traz uma vantagem realmente compensatória? A questão é a seguinte, se você tiver, por exemplo, aqui sem essa divisória, e o duto estiver aqui, certo? Vamos imaginar aqui que aqui tem um duto. O que vai acontecer? Este alto-falante vai enxergar a caixa de uma maneira diferente deste daqui. Ou seja, esse duto vai atuar mais para um alto-falante do que para outro. Então, nesse ponto, você começa a perder controle de cone. Como assim, Bruno? Gente, comenta aí, quem já viu lá no trio goiano, o pessoal que faz caixa com câmera única, tem um alto-falante que está pulando, entre aspas, mais do que o outro, está excursionando mais do que o outro, em virtude justamente disso. Em virtude justamente de, eventualmente, a caixa ser câmera única e a interação não ficar homogênea entre o duto e cada alto-falante. Então, daria para colocar duto em caixa câmera única? Daria sim. Porém, o duto teria que ficar meticulosamente inserido dentro de um contexto em que você consiga deixar ele atuando de maneira igual para ambos. Ou seja, bem no meio dos alto-falantes, mas aí não poderia ter mais alto-falantes para lá nem para cá. Então, vamos imaginar aqui que uma caixa com dois alto-falantes de câmera única, o duto teria que ficar bem no meio aqui, com a mesma distância entre os dois. Então, nesse caso, até funcionaria como uma caixa, desde que ela estivesse bem reforçada, até funcionaria como uma caixa câmera única legal. Só que tem algumas desvantagens também. Se um alto-falante parar de funcionar, o outro vai ter a performance afetada, porque todo esse outro volume adjacente aqui vai ficar disponível para esse alto-falante que está funcionando. Então, vamos imaginar que esse aqui parou. Esse aqui queimou a bobina. Esse aqui vai ter problema na excursão. Por quê? Porque ele vai ficar com um gabinete muito grande para ele e ele também, com o tempo, vai estragar. Então, geralmente, quando você tem câmera única, você acaba expondo o seu sistema a uma série de problemas que você não teria se cada alto-falante trabalhasse de maneira individual. Portanto, câmera única é legal em situações pontuais. Igual eu citei anteriormente. A questão ali, propaganda volante. Por que propaganda volante é legal câmera única? Uma que você não vai precisar de um grave muito forte, não vai precisar daquela performance extrema. Então, você não vai naturalmente colocar o alto-falante para tocar em condições em que a caixa exerça grande influência sobre aquele alto-falante. Então, se um alto-falante parar, escapar o fio e tal, pouca ou nenhuma diferença vai fazer no caso das caixas lá de propaganda volante. Somos ali de pequeno porte, onde você não tem alto-falantes que tem o QTS muito baixo, ou seja, com muito controle de cone, e que não esteja também trabalhando próximo ao limite na iminência ali de poder até queimar e o outro também sofrer com isso. Então, você está aplicando uma potência bem baixinha, é um sonzinho só ambiente e tal. Não é projeto para performance, é projeto apenas para você ter um som ambiente. Beleza, câmera única vai se dar bem. Agora, alta performance, ah, eu vou colocar dois graves de 1000 RMS, vou colocar ali Tornado, Eros, vou colocar ali som para tocar forte, no linear mesmo ali do alto-falante. Esse conceito de câmera única não vai servir. Aí você teria que ter a divisória interna para garantir não só máxima performance, como também máxima segurança dos transdutores. Porque, novamente falando, se um parar, o outro não vai ser afetado por isso. Ok? Então, galera, tem muita gente que fala, ah, eu vou colocar uma única em caixa de sub, porque sub isso, sub aquilo. Vale o mesmo princípio. Se você tem dois subs e um queima, o outro vai trabalhar todo largadão, porque o volume que ele vai enxergar da caixa vai ser bem maior. Sem contar que esse outro alto-falante queimou, né, no caso, ele acaba trabalhando mais como um radiador passivo, né, acaba... Só que ao invés de ser um radiador passivo certinho, feito de modo a trabalhar como se fosse um duto, não, ele vai trabalhar todo desengonçado, todo louco ali, fazendo só com que haja cancelamentos no sistema. Então, nada disso em sistemas onde se busca performance. Agora, em sistemas onde busca economia, em sistemas onde você não está utilizando alto-falantes que dependem muito da caixa para a máxima performance, aí até vai. Mas é algo temerário. Só para título de curiosidade, nós aqui vendemos caixas em torno de uns oito anos, tá? Agora, hoje, nós não produzimos mais caixa, mas todo o nosso know-how a gente transmite aqui para vocês. E, nesses oito anos, apenas uma caixa, que se eu não me engano, era a Summer Beats, que era uma caixa com dois alto-falantes, com QTS alto, era uma caixa voltada apenas ali para um somzinho ambiente. Aquela foi a única caixa com câmera única que oferecemos. Fora essa, todas eram com câmeras individuais, justamente para a máxima performance e segurança do sistema dos nossos clientes, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Aquele abração fica com Deus e até a próxima!